Graças a Deus, a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, um bom e abençoado dia para a tua vida e para os teus caminhos. Um bom dia, um consagrado dia para a sua vida e para os teus caminhos. Amém? Estou agora aqui entrando para fazer a oração, transmitir a oração. Amém? Todos os dias, toda oração que eu faço aqui à meia-noite, eu bato nessa tecla, tá? Todos os dias, ore comigo, ou à meia-noite, em especial, ou pela primeira hora do seu dia. Ore com o pastor, são cinco, sete minutinhos. Amém? Não vai fazer falta para o seu dia. Na verdade, eu até desafio você, a senhora, o senhor, meu querido e minha querida. Faça um teste se você quiser fazer. Levanta um dia e não ora, não pegue a direção de Deus, segue correndo atrás dos problemas. O outro dia você ora, você consagra a Deus, você pede uma direção ao Senhor e você vai ver a diferença de um dia para o outro. Aí você vai falar assim, poxa vida, eu tenho que me esforçar todos os dias para consagrar o dia ao Senhor. Vamos falar com Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, e eu peço a sua bênção, o seu cuidado, o seu zelo. Cuida, meu Pai, do meu irmão, da minha irmã. Sela a tua palavra no coração dela, no coração dele. Sela na vida dele, meu Pai, a tua palavra. Pois é ela, é a tua palavra, meu Deus, quem muda, quem transforma, quem aviva, quem encoraja. É a palavra do Senhor que faz sobressair. Então, em nome de Jesus, meu Pai, que o meu irmão possa estar fazendo a tua vontade e o Senhor possa, sim, o abençoá-lo. Eu oro, meu Deus, eu declaro vitórias nos céus. Essa família vai ser abençoada. Esta casa vai ser abençoada. Estes caminhos vão ser abençoados. Estes projetos vão ser abençoados. Até o final desse ano, o Senhor vai entregar grandes maravilhas nestas mãos. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro e eu declaro vitórias nos céus. A minha irmã, o meu irmão. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor repreende essa doença, essa enfermidade. O Senhor repreende esta dor. O Senhor repreende esta inflamação. O Senhor repreende em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro e eu determino cura. Eu determino libertação. Eu determino restauração. Eu determino, meu Pai, prosperidade do céu sobre esta vida. A miséria não vai morar dentro deste lar. A contenda não vai morar dentro deste lar. Eu dou uma ordem para esta contenda, para este desentendimento sair, desaparecer e nunca mais voltar. Eu dou uma ordem para estas doenças, estas dores desapareçam. Em nome de Jesus, estes imprevistos, meu Pai, o carro que vive se estragando, é algo dentro de casa que vive dando problema, meu Pai. O Senhor repreende este olho grande. O Senhor repreende esta inveja, esta magia que lançaram contra esta vida. Em nome de Jesus, minha irmã, meu irmão, levanta a tua mão direita. Levanta a tua mão aos céus e diga, o meu dia está consagrado ao Senhor. Diga, eu consagro o meu dia ao Senhor. Diga, eu consagro ao Senhor o meu dia. O meu dia está consagrado ao Deus vivo. Diga, minha família está consagrada ao Senhor. Diga, o meu trabalho está consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus. Diga, amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua família, o teu trabalho estão consagrados ao Senhor. O teu dia, escreva aqui embaixo nos comentários. Coloca assim, o meu dia está consagrado ao Senhor. A minha família está consagrada ao Senhor. Vai ser uma benção. O teu filho é uma benção. A tua filha é uma benção. Em nome de Jesus. O teu marido é uma benção. Amém? A tua esposa é uma benção. Quando você tocar nele, você toca e você fala no teu coração assim, ó, eu consagro o meu marido ao Senhor. A minha esposa, eu consagro ao Senhor. Quando tu tocar no teu filho, na tua filha, você fala assim, ó, eu consagro ele ao Senhor. Eu consagro ao Senhor. Amém? No teu trabalho, quando você chegar no teu trabalho, você entra e você fala assim, glória a Deus. Deus, eu consagro o meu trabalho ao Senhor. Eu consagro ao Senhor. Pastor, lá no meu trabalho tem pessoas invejosas. Tem pessoas que inventam fofoca. Que faz isso. Faz aquilo. Né? Tem pessoas... Eu consagro ao Senhor. O que não pertence ao Senhor, o Senhor tira. O que pertence ao Senhor, permaneça. Amém? Graças a Deus. E você vai ver que tudo vai dar certo. Amém? Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, o seu glória a Deus, o seu bom dia. E coloque principalmente assim, ó. O meu dia, eu consagro ao Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, pois é gratuito. Amém? O pastor não cobra nada para orar pela sua vida e pelos teus caminhos. Graças a Deus. Compartilha com sete amigos. Manda para aquele amigo, para aquele familiar, em nome de Jesus, que está passando por problemas, por lutas. Manda para ele. Fala assim, ó. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Todos os dias. Todos os dias nós estamos aqui para fazer a oração e a consagração ao dia, em nome de Jesus. Amém? Tem um positivo aqui, gente. Isso aqui é muito importante, tá, meu irmão e minha irmã? Tem um positivo. Clica teu dedinho ali no positivo. Quando você curte nesse positivo, o YouTube entende que você gosta da oração e a próxima oração vai parar nas tuas mãos. Amém? A próxima oração, o YouTube fala assim, olha, ela gosta da oração e vai te indicar a próxima. Tá bom? Todo dia vamos orar em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. E até a próxima oração. Em nome de Jesus. E até a próxima oração.